Mas, voltando às Wachowski aqui e outros exemplos, realmente, não tem um histórico fodão de grandes obras assim... Jupiter's Legacy. Puta... Nossa senhora. Essa foi difícil. É, então não é como se... Ah, não, é que você não entendeu. Poxa, você que não entendeu o que está acontecendo. É, mas desculpa. Desculpa. Mas, claro, quem gostou... Aqueles clipes daqui dos filmes antigos passando. Aquilo, cara, todo mundo se comportando como se fosse um jogo de videogame. É um argumento muito, não é, tipo assim... Se você tivesse entendido, você ia gostar. Mas, às vezes, você só não gosta do bagulho e foda-se, tá ligado? Tipo, aprende a... As pessoas têm opiniões diferentes, cara. É, tudo bem. Aquela cena mal feita deles voando no final é de... Olha, é de fuder aquilo. Eles meio apoiados por uns cabos invisíveis, nitidamente. Por que você não usou um CG maneiro ali, cara? Cara, já me disseram... Muita desculpa, falaram isso. Você não entendeu. Você não faz parte do grupo que... Pra onde esse filme é mirado. O que é mentira, porque eu convivo com pessoas que são LGBT, amigos e tal. E, inclusive, me brincaram. Falaram... Você tem todo o aval dizer que é uma merda, porque é uma merda mesmo. Tem nada a ver com ser LGBT ou não. Você não tem que... A gente tem que ser parte de um grupo pra você magicamente entender uma língua especial. Tipo, é... Mas enfim, enfim. É uma discussão... Aquela maquiagem de doze, daquela Jada Pink, de... Péssima. Me irritou, assim. Tipo... Me irritou de eu não querer mais ver o filme, sabia? Me irritou nesse nível, cara. Sério, cara. Eu falei... Não, e quantos anos ela tem? É, ela já tá naquela idade. Ela podia não ter aquela maquiagem. Só menos carregada. Ela no último Matrix, ela devia ter o quê? Uns 35? e cinco, trinta, ali eles dizem que passou, eu já não lembro, quarenta anos. Eu lembro que pela conta, quando eu vi o filme, eu falei assim, cara, essa mulher tem noventa e tantos anos. Aí alguém falou assim, e eu falei, pô, noventa e tantos anos, e ela tá de boa. Aí alguém falou assim, não, mas ali eles têm alimentação boa. Que alimentação boa? Eu odeio esses argumentos da cara, olha assim. Eles têm um mingau merda que é igual ao mingau do outro filme. Ah, mas eles têm uma hortinha. Meu irmão, os caras estão fazendo blueberries. A não ser que essa blueberry tenha o poder, sei lá, do quê. A trama podia ser pelo menos alguém enjoado com aquela sociedade imunda que eles criaram lá e tentando plugar todo mundo na Matrix de novo. Ia ser mais honesto, entendeu? Tinha várias histórias. Um grupo, sabe, que quer plugar todo mundo na Matrix e esquecer aquela realidade. Então, sei lá, qualquer história é melhor do que aquilo. E você desfaz. É porque assim, o pessoal fala, ah, mas justamente, vocês entenderam porque ela tá desconstruindo o que o estúdio sempre faz com sequências, que você repete a fórmula e o caralho. Primeiro, existem sequências que repetem a fórmula e são muito boas. É. John Wick, então, é ruim. Toda hora é igual. E foda-se. É. E você... Aí já falaram assim, ah, não, ela estragou... Cara, tem gente que defende que ela estragou a própria obra de propósito pra tentar afundar a franquia. Isso, eu vi isso também. Porque senão o estúdio vai pegar e fazer. Quer dizer, alguém vir e falar assim, ah, se você não fizer a sua obra mais famosa, que te deu toda a fama, dinheiro e reconhecimento, se você não fizer, a gente vai fazer sozinho. E bem. E bem. Aí você vai pensar assim, pô, então eu vou pegar, porque é o meu neném, e eu vou matar o meu neném? É. Não faz sentido nenhum. Eu vou fazer uma história boa pra contar o que eu quero contar. Exato. Isso é absolutamente surreal, e não no bom surreal. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu? Eu?